e aí calma aí que vai dar bom vem é que eu não tenho mais radar né eu entrei na pt E aí E aí a ver uma vez guerreiro é mas todo mundo tem tem lendário e todo mundo tem tem lendário a mano só eu que não e todo mundo cara você já comprou o gold para caixar a sua conta e comprar itens e recursos ainda não acesse logo o rei dos cões ponto com ponto br E aí E aí